era beleza hoje a gente está com esse sandero a gente vai fazer um polimento no farol dele então você pode ver que o verniz aqui está bem deteriorado então a gente vai dar um polimento nesse farol e vamos ver como é que vai ficar fazer um antes e um depois legal aí nós vamos polir também o carro tá pessoal então vou fazer uma filmagem aqui desse antes aqui para vocês poderem ver o outro depois tá então deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o outro farol esse farol que está pior um pouco então ele tá bem deteriorado mesmo passar a mão aqui ó para ver o pozinho do resto de verniz aí tá pessoal o carro tá com alguns arranhões mas a gente vai dar uma polidinha aí para dar uma levantada na moral do carro o carro é do meu amigo Leandro e a gente viu aqui também ó da mesma forma que a gente fez com palha a gente vai tirar essas calotas e nós vamos dar um grauzinho nessas rodas também tá pessoal vamos pintar essas rodas vou deixar essas rodas pretinhas aí tá ó por exemplo esse para não tá com esse com esse marcadão aqui esse marcadão que sai no polimento tá esse outro aqui também sai né então o carro tá com alguns magoadinhos aí que sai no polimento essa marcação que também sai ó isso aqui é uma espécie de uma borracha agora aqui por exemplo já não sai porque já tá num plástico para-choque mas isso aqui é o plástico isso aqui na verdade a tinta do outro para-choque provavelmente deve ter dado uma encostada Leandro comprou esse carro há pouco tempo então a gente vai na medida do possível e tirar as marcações que dá para tirar e o que não dá para tirar fica depois faz aí um é um procedimento aí de reparo técnico aí pontual tá pessoal então é isso então bora para o vídeo aí tá aqui o resultado eu não filmei outro processo porque a gente já tem vídeos aqui no canal a respeito tá vou mandar para vocês aí o link em cima mas só para vocês verem aqui lembra aquela parte que a gente filmou do para-lama que tinha uma manchona aqui ó conseguimos tirar ela com o polimento certo o brilhando e claro aqui não sai né como eu falei aqui chegou no plástico para-choque né então saiu só aquela mancha aqui tá da batidinha que teve esse para-choque aí certo e aqui tá um pouco na sombra é mas dá para ver aqui um pouco o reflexo aqui ó é certo e aí as rodinhas aqui ó vão pintar essas rodinhas vai ficar pretinho certo e aí 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 o farol zerado e aí gente os que estão nos pedindo a sombra e agora nós vamos mostrar rodinha pintada a galera essa é a pintura do bichinho o zerado e primitamos a rodinha são preta pneu bom galera então é isso aí a gente vai encerrando o vídeo se inscreve aí no canal deixe seu joinha seus comentários se tiver alguma dúvida beleza então carro prata mas brilhou legal tá pessoal e você quer saber tirar dúvida a respeito de polimento quer saber sobre o polimento e tudo mais acompanha os vídeos que a gente colocou e ao longo dos links para você poder fazer você mesmo e o seu polimento é isso aí até o próximo vídeo galera um abraço E aí